Ô, o carro já tava... Ô, Alandro, olha! Ei! Espera aí, a vassoura aí, pô. Vem, minha avó, pra cá. Bota ela ali por lá, assim, ó. Vem, ó. Oi, a gente rolou bala. Ô, Nevi, tá quietinho. Você é demais. É, tá? O que é um? É um, hein, sim. O tempo é o outro. Aê! Aê! Então! Hoje eu vou virar O Flávio e a Sansão Ela, ela não jogou... Ops, né? O que o aniversário é seu, é? Ah, a música é chata. É, é do tempo dele mesmo, né? Muda aí! Muda aí! Bota o funk aí! É dos dois, né? É, tá legal. É, tá ligado. Não tem que ter uma grandachada pra mim. Eu tô tirando foto. Ô, a gente tá vivendo a rocha. Vós! Ô, nega! Puxa mais pra cá, valeu. Puxa, né? Puxa mais pra cá, valeu. Cleide, Simone! Chama aí, Robson! Ai, quem é assim na frente, não? Cara, é Cleide? Não, não. Pera aí, que a gente vai bater os parabéns agora. Larissa, tá ali? Hã? Ai, não. Eita, coisa ali! Meu carro, tu. Vai pra cá, velho. Pode acender? Vai! Pera aí, pera aí. Tá voltando Cleide, Simone. Tá voltando Cleide. Tá voltado Cleide. Vai pra cá, velho. Tem que ir lá, velho. Pra cá. Tchau. Co.